Oi meus docinhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal com a Cris. Tem um sabonete aí? Roupas perfumadas e macias, com somente dois ingredientes, pura economia. E se você tem aí um sabonete, vamos embora correndo fazer essa nossa receita de hoje. Que como vocês viram aí, vai deixar a roupa perfumada e macia, com muita economia. E é uma receita gente, super facinho de fazer e com ótimo rendimento, vale super a pena. Mas antes de começar a nossa receita, não deixem de conferir o botão de seja membro bem aqui abaixo do vídeo. Tem muitas novidades por lá, esperando por vocês. E agora sim, vamos embora começar a nossa economia de hoje. E para a nossa receita de hoje, nós vamos precisar aqui de um sabonete. Eu estou usando este Francis, estou usando essa fragrância. Esse sabonete tem 90 gramas. Mas você pode usar a fragrância da sua preferência. Até mesmo um outro sabonete, com aproximadamente 90 gramas de peso. Mas temos aqui no canal, receitas usando estes sabonetes. Eu vou deixar aqui abaixo, na descrição, para que vocês possam conferir. Então aqui vamos usar um sabonete de 90 gramas. E agora eu estou aqui com o ralo, eu vou ralar todo esse sabonete nessa parte mais fininha. Vou ralar todo aqui e já volto com vocês. Prontinho, passei então aqui todo o sabonete no ralo bem fininho. E agora eu estou aqui com uma bacia e vou passar aqui todo o sabonete ralado. E aqui eu tenho um litro de água e essa água, gente, está em ponto de fervura, bem quente. Então eu vou ir juntando essa água, assim, aos pouquinhos, no sabonete e vou mexendo. Não devemos nos preocupar que o sabonete derreta totalmente agora. Porque vamos deixar ele descansando e ele vai derreter. E enquanto eu misturo aqui a água, deixem nos comentários de onde estão assistindo esse vídeo. Que eu amo saber. E deixem também sugestões de receitas que querem ver aqui com a Cris, que eu farei com o maior prazer para vocês. E se estiver gostando dessa receita e quiser contribuir com o canal, temos aqui abaixo do vídeo o botão Valeu Demais. É só clicar e fazer a sua contribuição. Eu agradeço de coração. Então eu vou juntando assim dessa forma, já volto aqui com vocês. E olha só, juntei toda a água. E nesse momento, não precisamos nos preocupar demais se o sabonete derreteu totalmente ou não. Porque eu vou deixar agora essa mistura descansando por aproximadamente 6 horas. De 6 a 12 horas vocês podem deixar descansando. Vai esfriar totalmente e vai tomar consistência. E assim que passar esse tempo, eu volto aqui com vocês. E aqui eu deixei descansando a minha mistura por 6 horas. E olha só, gente, que base super firme que se formou aqui. Tá vendo? Formou uma base para o nosso amaciante. Então agora, se vocês tiverem o mixer, nós vamos bater aqui com o mixer. Mas se vocês não tiver o mixer, pode bater também no liquidificador. O meu, então, como eu falei para vocês, eu vou bater com o mixer. Então eu vou acrescentar aqui 1 litro de água. Se vocês forem bater no liquidificador, vá colocando aos poucos para bater e juntando a água. O meu aqui, como eu vou bater com o mixer, então eu vou juntar todo 1 litro de água. Vou dar aqui uma misturadinha. Dá uma quebrada um pouquinho aqui nessa base. Se for no liquidificador, vá colocando aos pouquinhos e colocando água para bater bem. Prontinho. E aqui eu vou bater então com o mixer. Já volto com vocês. Espero muito que esteja gostando da nossa receita de hoje. Super prática e econômica. Mas já está inscrito no canal? Se não estiver, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Porque toda semana aqui no canal, as segundas, as quartas e as sextas-feiras, temos receitas novinhas esperando por vocês. E são aí para te ajudar no dia a dia a economizar ou até a faturar aquele dinheiro extra tão necessário. E você, ativando o sininho, será avisado e poderá vir conferir com a Cris todas essas receitas e dicas. Para mim, é um prazer imenso recebê-los aqui. E não se esqueça também de deixar o seu like, para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E assim, muito mais pessoas também vão economizar e faturar com essas dicas. Combinado? Eu agradeço de coração. E agora, vamos continuar aqui a nossa receita. E olha só, gente. Dei uma paradinha aqui. Vou mostrar para vocês. Olha como que está super consistente. Está vendo? O mixer, nesse momento, ajuda bastante. Lembrando que tem um link do local onde eu comprei o meu mixer aqui abaixo do vídeo. Se você não tiver e quiser conferir, vale super a pena, viu, gente? Super ajuda aqui na hora dos nossos preparos. Facilita bastante. Então, eu dei uma paradinha aqui que agora nós vamos juntar um outro ingrediente aqui. Eu vou colocar aqui um pouquinho do lado para mostrar para vocês. Então, agora eu vou juntar 500 ml de amaciante. Eu aqui, eu vou usar este amaciante. Eu comprei um vidro de 2 litros, mas vou usar somente 500 ml aqui nessa receita. Eu estou usando essa fragrância, mas você pode usar aí o amaciante da sua preferência. Qual você tiver aí na sua casa, é o que você vai usar aqui nessa receita. Mas procure combinar a fragrância do amaciante com a fragrância do sabonete. Para ficar bem, né, perfumada as nossas roupas. Para ficar um resultado excelente. Então, nós vamos juntar aqui agora 500 ml de amaciante. Eu estou usando este da IP. Estou usando essa fragrância ternura. Este que eu comprei tem 2 litros, mas eu vou usar somente 500 ml. E você pode usar o amaciante aí da sua preferência. Mas procure combinar a fragrância do sabonete com a fragrância do amaciante. Para ficar bem perfumado, né? Então, eu aqui vou utilizar este. E é uma super economia, viu gente? Olha, porque eu comprei 2 litros, mas vou usar somente 500 ml. Então, 1 de 2 litros assim, dá para fazer 4 receitas como essa que estamos fazendo hoje. Super, super econômica essa nossa receita. Então, vou colocar aqui novamente a bacia. E aqui eu já medi 500 ml de amaciante. Então, eu já vou juntar aqui na nossa mistura, porque eu vou bater mais um pouquinho com o mixer. Vou bater aqui, já volto com vocês. Prontinho, gente. Olha só. Bati aqui, gente, por aproximadamente uns 4 minutos ao todo. Bati 2 minutos, parei. Juntei aqui o amaciante e bati por mais 2 minutos. Então, foi um total de 4 minutos batendo. Olha só, gente, como ficou maravilhoso aqui essa consistência do meu amaciante. E eu ainda vou juntar aqui mais um pouco de água. Aqui eu tenho 500 ml de água. E aí, eu vou juntando e mexendo dessa forma. Olha só. Prontinho. Eu estava em temperatura ambiente, viu, gente? E aqui está super, super perfumado. Viu? Esse perfume maravilhoso. Então, meu, eu vou deixar descansar agora novamente. Por umas 2 a 3 horas. Que eu quero ver se ele vai tomar mais consistência. Ou se vai ficar nessa consistência mesmo. Se vai ser necessário juntar mais água ou não. Então, eu vou deixar aqui por umas 3 horas. E já volto com vocês. E aqui, gente, deixei o meu amaciante descansando por 3 horas. E ele tomou um pouco mais de consistência. Olha só como está bem consistente. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho mais de água. Mas, como eu falei pra vocês, é a gosto a consistência. Então, vocês vão juntar água se vocês acharem necessário. Se achar que já está bom dessa forma, deixe assim. Eu aqui estou, olha, com 600 ml de água. Mas, eu vou juntar bem aos pouquinhos assim. E mexendo. Olha só, acabei juntando todos os 600 ml de água. E agora, eu mexo aqui por 2 minutos. Olha só, gente, que consistência perfeita que ficou. Agora, eu não vou mais colocar água. Eu vou somente acertar a cor aqui. Vou mexer por 2 minutinhos e já volto com vocês para acertar a cor. Prontinho. Mexi aqui por 2 minutos. Já está bem misturadinho. Então, agora, eu vou acertar a cor. E para isso, eu vou usar aqui, gente, um corante alimentício rosa. Esse corante é em líquido. Vou colocando aqui algumas gotinhas. E lembrando que o link do local onde eu compro os corantes está bem aqui abaixo do vídeo, para que vocês possam conferir. Tem um ótimo preço e é de ótima qualidade. Então, vou mexer aqui, acertar a cor e já mostro para vocês. Olha só, gente, acertei a cor. Deixei o meu aqui bem rosinha. E agora, eu vou mostrar para vocês essa consistência maravilhosa que ficou aqui bem de pertinho. E olha só, gente, que maravilha de consistência que ficou aqui esse amaciante. O meu ainda ficou bem consistente, como vocês podem ver. Mas a consistência é a gosto. Vocês vão colocar água até a consistência desejada por vocês. E o meu aqui, gente, está super perfumado. A fragrância desse amaciante, juntamente com esse sabonete que eu escolhi, super combinou. Ficou perfeito. Vai deixar as minhas roupas aqui super perfumadas e macias. Combine aí a fragrância do sabonete de vocês com o amaciante. Super indico estes que usei aqui nessa receita. E aqui, né, gente, uma receita que não precisa nem falar que é econômica. É super econômica. Usamos apenas dois ingredientes e fizemos toda essa quantidade de amaciante. Que, inclusive, agora eu vou envasar, para mostrar para vocês, o enorme rendimento que tivemos aqui com essa receita. E vou contar para vocês também o custo, o quanto eu gastei para fazer toda essa quantidade. Então, agora, vamos embora envasar? Olha só. Antes, mais uma vez, bem de pertinho, gente. Olha que maravilha. Então, agora sim, vamos embora envasar. Eu vou envasar aqui esse amaciante. Olha só, gente, que consistência maravilhosa. E já volto mostrando o rendimento. E aqui tivemos um rendimento fantástico com esse amaciante. Aqui me rendeu, olha só, gente, duas garrafas de um litro e meio. E mais essa aqui, que é de um litro. E como vocês podem ver, está quase cheia. Então, mais de três litros de amaciante. E como vocês viram aí na imagem de pertinho, super consistente. E eu posso garantir que está super perfumado também, viu, gente? Que essa fragrância, desse sabonete que eu usei, é maravilhosa. Mas lembrando que vocês podem fazer com a fragrância da preferência de vocês. E aqui, gente, a validade é de 90 dias. Então, dá para economizar muito ou até faturar com essa receita. E se você gosta de roupa perfumada e macia, não deixe de conferir outras opções de amaciantes que temos aqui no canal. Temos esse mega perfumado com três ingredientes. Esse amaciante Dove é só bater no liquidificador e está pronto. Esse outro aqui é uma multiplicação do amaciante do mercado. Com dois litros, fazemos seis nessa receita. E temos este aqui com essência de talco. Todos super perfumados e concentrados. Ótimos na economia doméstica ou até para faturar aquele dinheiro extra. Então, eu vou deixar os links para essas receitas, todas aqui abaixo do vídeo, para que vocês possam conferir. Vale super a pena. Meus docinhos, que amaciante maravilhoso. Vocês viram aí? Com somente dois ingredientes. Super econômico, consistente e perfumado. Vale super a pena essa receita. E se gostaram, compartilhem com os amigos, no grupo da família, que todos vão amar essa receita. E se ainda não estiver inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para vir acompanhar com a Cris todas as receitas e dicas. E não se esqueça também de deixar o seu like para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E agora, eu vou ficando por aqui. Mas agradeço de coração a companhia de vocês no vídeo comigo até agora. Vou estar esperando vocês nas próximas receitas. Um beijo enorme no coração de cada um. E fiquem com Deus. Tchau!